Música Vem dizer quem tá me amar Vem dizer quem tá me amar Diz aí Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a vontade Você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro Tá difícil te esquecer E aí galera que acompanha o blog Puxa o Fole A gente tá aqui diretamente do Forro das Antigas Com a banda Limão com Mel Música O Forro das Antigas é um projeto já antigo, né? Só que esse ano ele ganhou muita repercussão Não foi outro assunto nas redes sociais Aqui exatamente vocês atribuem esse sucesso todo Olha, esse projeto aí pegou os três escritórios de surpresa Porque já tinha esse projeto das três bandas Estarem juntas aí fazendo grandes eventos E foi quando surgiu um grande show Que se reuniu esses três escritórios Daí surgiu os fãs que começaram a falar Forro das Antigas Forro das Antigas Então pegou, virou um marketing esse nome aí E os três escritórios agregaram esse nome aí E tá aí, graças a Deus Uma receptividade maravilhosa Principalmente aqui em Fortaleza Aqui na capital que recebe A gente sempre chama que Fortaleza É onde abraça toda a massa forrodeira E a gente se sente muito honrado Poder ser abraçado mais ainda Poder dar continuidade nessa história 20 anos de Limão com Mel E junto nesse projeto Forro das Antigas E conta pra gente Como é essa responsabilidade, né? De representar a música Músicas que fizeram tanto sucesso aí Na voz de outros cantores Bom, é verdade É uma grande responsabilidade Principalmente se tratando de uma história tão linda Uma história de 20 anos 20 anos de sucesso que a banda tem Num mercado muito exigente A banda Limão com Mel Pra todo mundo que já conhece Começou com a voz inconfundível do Edson Lima Que foi o cara que hoje tá na gatinha manhosa Que conquistou todo o estado do Ceará A Limão com Mel é uma banda pernambucana Mas aos poucos foi invadindo um pouquinho aí o Ceará E graças a Deus a cidade de Fortaleza A gente considera como nossa segunda casa Então através desse pontapé inicial do Edson Lima Que quem trouxe aquela voz romântica Um repertório super apaixonado A banda se concretizou Se consolidou no cenário musical aqui no Ceará E aí como todo mundo sabe O Batista Lima ao longo de quase 15 anos Liderando essa banda de forma magistral Deixou um legado muito importante Pra esses três meninos aqui agora Que vão ficar com essa grande responsabilidade Mas graças a Deus a gente se sente bastante preparado Porque nós amamos de coração Amamos de paixão essa banda E a gente tá muito por dentro A gente acompanhou toda a trajetória da Limão com Mel E fazer parte dessa banda pra gente É uma realização de um sonho Então a gente tá trabalhando na banda Que a gente sempre quis estar E com certeza estar no palco a cada dia Relembrando grandes canções Sentindo a energia do público É muito importante pra dar força Pra continuação do nosso trabalho Que com certeza vai durar mais 20, 30, 40, 50, 60 anos de história E eu tenho certeza que vocês vão estar juntinhos aí da gente Em toda essa trajetória E falando em Batista Lima Como é que tá sendo aí a aceitação do público Com a nova formação Já que vocês estão fazendo vários shows aí Até mesmo com o forró das antigas em outras cidades Graças a Deus a aceitação está sendo maravilhosa Com o Batista era perfeito Só que o Batista é o nosso paizão O Batista nunca nos abandonou O Batista está conosco O Batista é nosso vizinho de estúdio Vizinho de casa O Batista continua com o pezinho na banda Produzindo a banda E sim no projeto dele O Batista também está realizando um sonho Assim como nós Que é carregar limão com mel Todo cantor sonha um dia fazer uma carreira solo E Batista está realizando apenas o sonho dele E torcemos muito pelo Batista Batista é nosso professor Nosso pai Nosso herói Nosso tudo Nosso tudo Então estamos muito felizes pelo Batista Comemoração Estamos muito sem lá Estamos muito tempo Comermoração Legenda por Sônia Ruberti